Ora, a casa do Pai Natal está presente na cidade do Porto, mas também não se esquece o município da Póvoa de Varzim. Aliás, estivemos lá há pouco com a Rita Espaçanin a conhecer um bocadinho da programação. Conhecemos inclusive o Pai Natal, isto para os mais novos, o Pai Natal amanhã, que é sexta-feira, vai estar no Porto, mas hoje está na Póvoa de Varzim. Tem que ser assim a logística, que o homem tem que estar aí de todo lado. Depois conhecemos o Pai Natal. Portanto, a Rita prometeu voltar para nos dar a conhecer outras curiosidades e outras diversões que nós podemos usufruir precisamente neste município. Inclusive, é um comboio turístico. Portanto, Rita, vamos a isto. A magia do Natal já se faz sentir, obviamente, pela Póvoa de Varzim. Há pouco tivemos a oportunidade de conversar com o Presidente da Câmara neste mesmo local, mas agora é hora de descobrir mais ao pormenor as barraquinhas que têm dado mais vida a esta praça. Falamos de artesanato, de chocolates, uma manópole grande de coisas a escolher e a adossar também esta época natalícia. Muito boa tarde. Boa tarde. Pode-se juntar aqui a mim para eu conhecê-la? Como é que se chama? Maria dos Anjos, Viana. Maria dos Anjos, o que é que traz aqui para este Natal, para a Praça do Natal na Póvoa? Bem, este trabalho é todo o meu marido, mas essas coisinhas que são feitas com conchas ou pormenorzinhos assim, sou eu que os faço. Portanto, aproveito as coisinhas do mar para fazer assim um bocadinho de gracinha para decoração na casa. Ou seja, andam a trabalhar os dois em conjunto. Aliás, o seu marido, se eu não estou em erro, está lá atrás a trabalhar também. Está, mas eu já lhe disse para ele vir aqui para a frente. Fernando. Fernando, é, ele é arte, é toda a arte dele, é a pintura e aplicou na, o que sabia de telas, acabou por aplicar na madeira, aproveitando a técnica do desenho, porque isto sai melhor do que os quadros, as telas não saem, que é uma coisa mais valiosa e as pessoas não compram, não é? O Fernando chegou aqui à nossa beira. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Então, fazemos os seus trabalhos? Ora, temos aí muita coisinha. Eu gosto muito de fazer os emblemas de futebol e presépios, de casca de nozes, por exemplo. E já tinha-se a paixão por estes materiais? Desde muitos anos já, olha para isto, olha, que riqueza há aqui, olha só para isto. Para as pessoas verem lá em casa, porque ainda podem levar prendinhas natalícias, é ou não é? Podem levar para oferecer, não é? Ora bem. Até quando é que estão cá? Estamos até ao dia 7 de janeiro. Portanto, uma lembrancinha para o Ano Novo também se leva, não é? Olha, este, por exemplo... É feito de quê? Maracujá. Maracujá. Uau! Maracujá. Portanto, é tudo também aquilo que vai encontrando na natureza, cascas de frutos, não é? Reciclagem, reutilizar, não é? Mais um de castanha. Repara bem aqui, olha. Uma peça aqui faz toda a diferença. São todas únicas, não é? E todas especiais. Agora vou passar a palavra aqui a esta senhora que partilha esta banca com vocês, que também já está aqui, toda bonita, a dizer juntos, ajudamos o comércio tradicional. Isso é mais importante também aqui nesta época natalícia. Exatamente, isso é muito importante. Como é que se chama? Margarida. E Margarida, acha que essa é uma mensagem especial também neste Natal? Claro que sim. Acho que a união, o convívio, a troca, é muito importante nesta época natalícia. Olha, e apoiar estes comerciantes é muito importante e também até levamos uma prenda mais especial, não é? Feita pelas próprias mãos, personalizaram. Exatamente, é essa a vantagem do artesanato, é que cada peça é feita com amor e carinho. E o que é que trouxe aqui para esta banquinha também? Trouxe um bocadinho de cada, trouxe um bocadinho dos presepos, que é época natalícia, feito tudo com materiais da natureza, desde os pinhões, os feijões, as pedras, porque a minha loja é pedras, tudo começa pelas pedras. Brandstone, vem daí o nome das pedras. Um presepio feito com folhas naturais recortadas, a bisturi. Também é tudo feito à mão. Tudo feito à mão, é tudo feito com o bisturi. Está lindo esse presepio, já, é um quadro muito bonito. As famílias de Natal, com as pedras. Com os cascóis e os burros. Exatamente, que depois personalizo, escrevo o nome da família na hora. Muito bem. Os quadros em pedras é o meu produto número um. Ou seja, a pedra é a base da sua loja, não é? E dos trabalhos que no fundo produz. Os materiais da natureza fazem parte. Portanto, quanto menos coisas sintéticas houver, melhor. Depois também tem os presepios. Cada póvoa, não feitos por mim, mas feitos por artesãs de cada cidade. Que vêm todos com a camisola póveira também, não é? Exatamente, que é tudo a versão póveira. Isto é tudo de artesãs póveiras. Pinto também a cerâmica. Com várias frases e dedicatórias para a família toda, amigos, para toda a gente. Olha, o difícil é escolher. Vocês têm coisas muito bonitas e eu agora vou circular mais um bocadinho. Muito obrigada também por terem estado aqui connosco. Até já, já cá voltamos. Vamos ver o que é que há aqui deste lado, porque há pouco falava nos chocolates, mas também temos cerveja, temos algo para adoçar, todos os gostos. Portanto, muito boa tarde. Como é que se chamam? Edgar. Edgar? Arthur. E o Arthur, eu vou-lhes perguntar o que é que trazem aqui à Praça do Natal nesta feirinha, não é? Exato. Nós trazemos a nossa marca, a cerveja póveira, em parceria com a fábrica de conservas, a póveira e a Minerva. Portanto, nós temos nesta nossa banca uma excelente parceria de dois produtos póveiros que têm intenção e não só de também já serem uma marca nacional. Ou seja, no fundo, enaltecer a vossa cidade, acredito que sejam de cá, e fazê-la viajar pelo país. Exatamente. Sim, está nas genes da nossa marca, não é? O próprio nome da marca póveira, assim o diz. Portanto, é um nome que brinca um bocadinho com o sotaque aqui da região, a troca dos vezes pelos vezes. Portanto, está 100% alicerçada na nossa cidade, na Póveira de Varzim, e esta parceria faz todo sentido. Não só por ambos termos desta cidade, mas também pela harmonização dos produtos. Portanto, a cerveja artesanal harmonizada com estas excelentes conservas da Minerva são uma combinação perfeita. E vocês trazem isso também? E agora uma sugestão lá para casa, para uns cabazes natalícios, que ainda vão a tempo de oferecer no dia 24 e no dia 25, para um imínio especial. Sem dúvida, nós temos dois cabazes disponíveis nesta época natalícia para todos os gostos. Portanto, nós temos um cabaz maior que contém 4 cervejas da nossa cerveja preta e 4 cervejas brancas da nossa beach lager. Conta também com uma conserva Minerva de bacalhau e alho e um pack de imperador dos chocolates avianense. E o pack mais pequeno, também temos um pack mini com duas cervejas de cada um dos estilos que nós temos no mercado. E dois copos elegantes de 30 centilitros no nosso cabaz. Muito bem, estes mercadinhos acabam por ser muito bons para divulgar o vosso trabalho. Sem dúvida. Não só para a divulgação, mas também para o contacto com a comunidade. Portanto, temos palveiros a virem aqui a provar a nossa cerveja pela primeira vez e a adorarem. Muitos não conheciam sequer que existia uma cerveja local na Pauva de Varzim. E também os turistas, os próprios turistas, vêm à cidade e percebem Ah, existe este tipo de produtos na Pauva de Varzim e provam e acabam por gostar. E acabam por levar para casa. Ora bem. Ninos, obrigada. Eu vou circular mais um bocadinho para dar voz também a mais pessoas que fazem parte daqui da Praça do Natal. Até já. E vamos descobrir. Porque olha, com uma boa cervejinha eu acho que também vai... Vai bem, aliás, um docinho, um chocolatinho e por isso mesmo temos aqui bombons deliciosos. Temos aqui também o Casa do Folheta e olha só para estas maravilhas. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. O Bolos do Folheta a marcar presença também aqui nesta Praça. O que é que trazem assim mais especial nesta época natalícia? Sim, ora, nós temos aqui as esculturas de chocolate que levam 62% de cacau. Temos bombons recheados com vários sabores. Temos aqui as nossas bolachinhas de Nutella, Red Velvet, Milk, M&M's, americanas e temos também coração recheados. Ou seja, o difícil é escolher, não é? Também cabazos de Natal que são muito bons para prendas. Então mostre-me aqui, Tânia, não é? O que é que leva aqui os vossos cabazos? Olha, os nossos cabazos levam aqui uma chávena com chazinho, leva aqui chocolate, levem chocolate e tablete recheada com caramelo e tem aqui também os chocolatinhos. Que delícia! Eu acho que daqui a bocadinho venham aqui buscar um cabazos para levar para casa. Pode ser, Tânia? Pode ser, claro. E se quiser oferecer uma escultura, pode meter aqui numa caixinha que fica muito bem para prenda. A ver uma escultura de chocolate. O que é que não gostava de receber uma escultura de chocolate? Tânia, vou só circular por mais um bocadinho. É difícil deixar aqui. Cada casinha destas tem uma delícia. Eu volto já, até já. E agora, vamos terminar aqui com uma senhora muito querida que eu já estive aqui há bocadinho, que é a Tereza. Tereza, boa tarde. E eu tenho já há pouquinho tempo para si, a verdade é essa, mas não pude deixar de vir cá mostrar as maravilhas que a Tereza está aqui a fazer também ao vivo. Obrigada, obrigada. Está a fazer a tudo. Estou a fazer um presépio feito com lá da Camisola Paubeira, que é este presépio neste momento, mas além de outros trabalhos feitos com lá da Camisola Paubeira. Também os saquinhos dos telemóveis, os gorros, os danjos, este presépio também, aquele também. Ou seja, a base é lá da Camisola Paubeira, não é? Honrar essa tradição. Fora animais. Há coisas que eu já não tenho, os sapatos, os salhos, os cascóis, outro tipo de trabalho que faço também com a Lá. Mas aqui vai estando a trabalhar, assim vai ocupando o tempo, não é, Tereza? Mais. Não está só aqui na venda, também já está a produzir. Porque tem o pouco artigo, tem que trabalhar, aproveitar o tempo. E tem pouco, porque eles também demoram a fazer, não é, Tereza? Sim, sim, exato. Exato, também em parte também é isso, tem-se de fazer um pouco de queda. Mas além disso também faço outro tipo de trabalho, não só isto, faço os trabalhos em ráfia. Em ráfia, também. Que bonito! Olha, e terminamos com ele, pode ser? Pode. Mostro lá mais um. Tem a Paubeira, por exemplo. Mas este, olha, olha, mas esta é uma flor, eu ia chamar esta florzinha, como é, Tereza? É uma suculenta. Uma suculenta, exatamente. Olha, que peças bonitas para oferecer, que coisas bonitas. Ah, as garrafas. Ah, Tereza, é difícil seria escolher, mas eu tenho mesmo que me despedir. As pessoas agora têm que vir até aqui, à Praça do Natal na Paubeira. Olha que coisa bonita, uma garrafa para decorar. Fico na minha loja, nos torriões do mercado. Muito bem. E também aqui até ao dia, 6 ou 7, é, de janeiro, aqui na Praça do Natal na Paubeira de Há magia natalícia, há música, há luzes e há muitas coisas bonitas, animação. Há vida, há criatividade. Há tudo, segundo a Tereza. Tenham que vir, têm que vir. É isso mesmo, Rita. Fica o convite feito. Muito obrigada. Obrigada às nossas convidadas. A verdade é que as tradições estão a crescer. Antigamente, o Natal era o que? Vinha ao Natal, íamos para a casa dos avós ou para a casa dos tios e pronto, então se há ali num núcleo familiar. E a verdade é que agora o Natal transborda, vai para além das portas das casas das pessoas e já acontece no meio das cidades e, portanto, já tem aqui mais uma referência para conhecer outras tradições no território do Norte. A verdade é que o Natal transborda, vai para além das portas das casas das casas das casas.